O jornal inglês The Telegraph revelou que houve uma festa em Downing Street na véspera do funeral do Príncipe Philip. O gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu desculpas nesta sexta-feira à Rainha Elizabeth II. Funcionários do gabinete do primeiro-ministro britânico se reuniram para homenagear dois colegas durante o confinamento e na véspera do funeral do Príncipe Philip. Segundo a publicação do jornal, assessores e funcionários se reuniram em dois eventos separados depois de trabalhar em 16 de abril de 2021 para dar adeus ao diretor de comunicação James Slack e a um fotógrafo pessoal do primeiro-ministro. O caso teria ocorrido em meio ao luto nacional pela morte do marido da Rainha Elizabeth II. Naquele período, as confraternizações sociais em ambientes internos estavam proibidas. O porta-voz do primeiro-ministro afirmou que no dia da festa, Johnson estava em sua residência de campo e não havia sido convidado para nenhuma reunião. Boris Johnson enfrenta a crise mais grave de seu governo e pedidos de renúncia, inclusive de seu próprio partido, por supostas festas em Down Street, enquanto o Reino Unido estava sob confinamento rígido para conter a propagação do coronavírus. Obrigado.